Eu, 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 shake, esquece Oi, 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 para na posição, vai, vai, oi, para na posição, vai, toma, toma Oh, 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 e ela para na posição, ela para na posição e pede, pede, pede piranha, então toma Vai, rajadão, rajadão, rajadão no seu bucetão, vai, rajadão, rajadão, rajadão no seu xerecão Vai, rajadão, rajadão, aquele pique, aquele pique, mulher, vai, vai, vai jogando esse budão, vai, vem jogando esse budão Vai, rajadão, rajadão, rajadão dentro do xerecão, vai, rajadão, rajadão, rajadão dentro desse budão, vai, vai, rajadão, rajadão, rajadão Toma, 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 para na posição e eu é DJ Shake daquele pique todo, alô mulherada, esse é o bravo que tá na casa, é ele mesmo, DJ Shake Toma, 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 toma Haha, olha ela para na posição, ela para na posição e pede, pede, pede piranha, então toma Vai Ah, já dou, ah, já dou No seu busetão, vai Ah, já dou, ah, já dou No seu xerecão, vai Ah, já dou Ah, já dou Que ele pique, que ele pique, mulher, vai Vai, 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 jogando esse putão Oi, vem jogando esse putão, vai Ah, já dou, ah, já dou Ajadão dentro do xerecão, vai Ajadão, ajadão Ajadão dentro desse bundão, vai, vai Ajadão, ajadão, ajadão Ê, ê, ê Para na posição E aí DJ Shake, daquele speak todo Alô mulherada, esse é o bravo que tá na casa É ele mesmo, DJ Shake É o Shake, esquece E aí DJ Shake